Vai cair, vai levar a estourar toda. E o pai, olha, você já tem mais de 50 quilos, eu sou velho. Pai, na hora de falar, já você põe o pé com toda a força, tá? Põe o pé aonde? O pé não, aqui, o joelho, me empurra pra lá. Você vai deixar. Vai, uh, uh, consegui. É mole, ela pensa que é pequena. Ah!